Eu vou começar fazendo uma atividade sem dar muita explicação, porque se a gente começa a falar de qualquer tópico, aí acaba estragando essa atividade. Tenta fazer essa atividade sem pensar o que será que ela tá, onde será que ela tá me pegando, onde será que ela tá me enganando, qual que será o motivo por trás dessa atividade, porque senão você estraga pra você mesma, é como se a gente estivesse no meio da rua ou num restaurante e aí faz o jogo, entendeu? Você não tá numa aula de neurociência, ok? Então, vamos lá. Rasga um pedacinho assim, pequenininho do seu papel aí. E aí vocês vão anotar. Eu peguei mil euros e dei esses mil euros pra um estranho. Só que na verdade são vários estranhos, ok? Porque cada um desses estranhos recebe esse mil euros e eu digo pra ele que ele tem a chance de fazer o que ele quiser com esse dinheiro, mas ele também tem a chance de doar uma porção desses mil euros para um outro estranho. E esse outro estranho é cada um de vocês. Um estranho tá te oferecendo uma porção desse mil euros, ok? E aí você tem a chance de aceitar essa oferta ou não. Então, se você aceita essa oferta, todo mundo leva o dinheiro pra casa, todo mundo não. Você e ele, ok? Mas se você não aceitar essa oferta, ninguém fica com o dinheiro, nem você e nem ele. E ele sabe da mesma história que você sabe. Ninguém sabe de nenhuma história diferente. Esse é um jogo de uma vez só. Você nunca vai saber quem é esse estranho e ele nunca vai saber quem você é, ok? E aí, então, o que que acontece? Este estranho, ou seja, estes vários estranhos, estão oferecendo pra cada um de vocês, eu vou ter que, como é que fala, homogeneizar, e todos esses estranhos estão oferecendo pra cada um de vocês 10 euros. E estão ficando com 990 euros. E aí, cabe a você decidir se você aceita essa oferta ou não. E aí, você escreve no papelzinho se você aceita ou não essa oferta. Aí, no finalzinho da manhã, ainda antes do almoço, a gente vai voltar nos resultados, ok? Agora esquece isso, tá? Não esquece isso, vamos voltar pra cá. A neurociência começa estudando a evolução. Isso é o ponto de partida pra gente. Pra gente entender como o nosso cérebro, a nossa mente funciona, a gente passa por estudar a evolução. E aqui eu gosto de mostrar os nossos primos, porque nós temos ancestrais em comum. E o que que vocês diriam que chama mais atenção? Por que será que eu escolhi essa foto? Grupo. Quem mais falou mais alguma coisa? Eles estão juntos. Eles são seres sociais. Nós somos seres sociais. Isso significa que nós precisamos do outro. Nós não conseguimos viver sem o outro. Mesmo que muitas vezes a gente queira matar o outro. Mas nós somos seres sociais. E aí, que então, essa evolução do nosso cérebro influencia tudo. Desde que, até mesmo, nas nossas potencialidades. Não são só nas limitações, é em tudo. Então, a primeira pergunta que fica, qual é a nossa natureza, né? Nós somos seres sociais. Mas aí fica a grande questão em que todo mundo fala muito hoje em dia. Nós estamos ficando muito mais egoístas do que antes. O que que vocês acham que, na verdade, está dentro da nossa natureza com mais força? O egoísmo ou o altruísmo? Pode responder. Unanimidade? Você acha altruísmo? E você? Egoísmo? Tem a ver com sobrevivência. Vamos lá, pegar esse gancho. Essa regra de cooperação, escrita por Hamilton em 1964, o que que ela nos explicava? Ela nos explica como é que se dá essa nossa procriação, essa nossa perpetuação. Ou seja, de como que os genes são passados pra frente. E aí, como é que funciona essa regra? O P é o parentesco, o B é o benefício da ação e o C é o custo da ação. Ou seja, o que que significa isso? Pra você cooperar, quanto maior o parentesco, menor precisa ser o benefício que você recebe de uma ação. Quanto menor o parentesco, maior tem que ser esse benefício pra você, de acordo com o custo que você tem nessa ação. O que significa isso, trocado em miúdos? Você tá muito mais propenso a ter um custo muito grande por uma ação, se nós estamos falando do quê? Dos nossos filhos. Do que do filho do vizinho. Eu já vi que eu viro a cabeça e o som vai embora. Mas tudo bem. Fica muito fácil de entender isso. Então, olhando pra essa regra e analisando quanto as clínicas de reprodução assistida crescem, comparado com o número de crianças abandonadas sendo adotadas, fica muito fácil entender, via essa regra, por que que as clínicas de reprodução assistida aumentam tanto e ganham cada vez mais dinheiro do que as crianças abandonadas sendo adotadas, tá? Só que aí isso parece muito pesado, né? Muito deprê. Mas vamos olhar pra uma outra coisa. Quem tem família bem grande aqui, que nem conhece todos os primos? Vamos lá. Você, como é que você chama? Caroline. Caroline. Vocês acham que a Caroline tá mais propensa a colaborar? Ela tem que escolher. Ela tem um tempo limitado e ela tem que escolher se ela vai cooperar, vai ter uma ação custosa pra uma colega de trabalho, que ela conhece há 5 ou 10 anos, que são super amigas, ou por um primo, que ela nunca ouviu falar, extremamente distante, na verdade um pouquinho pior, já ouviu falar que ele é meio chato. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Com quem ela vai cooperar? Com a colega de trabalho. Mas aí, então, o que acontece com essa regra? O que que acontece? E, na verdade, como funciona a nossa sociedade? Pensa na mãe adotiva. A mãe adotiva é isso. Na verdade, o que que muda? É a subjetividade. O que significa esse parentesco? O que significa o parentesco? Porque é o seguinte, você não vai agir automaticamente ajudando o seu filho e não o filho da vizinha por que ele tem o seu gene, por que ele é o seu filho. Porque você ama ele. Aí, se ele é seu filho que nasceu da sua barriga, ou se ele é seu filho que você foi lá e adotou, é a mesma coisa. Então, o que acontece? A gente redefine o que significa parentesco. E é aqui que mora essa nossa capacidade de extrapolar essa questão apenas genética, e que nos primórdios funcionava, mas é muito importante. porque nós existimos. Vários outras pessoas e vários outros animais na história da nossa evolução que não agiam de acordo com essa regra, cometiam grandes equívocos, não procriavam, ou não salvavam, não garantiam o sustento e a sobrevivência do próprio filho, que não procriaram e esses outros seres não existem. E a gente esquece disso. Nós existimos porque os nossos ancestrais foram muito eficientes. Seja nessa regra genética ou nessa regra perceptiva. Nós existimos. Muitos outros não existem. E aí é interessante perceber que até mesmo hoje, muita gente não tem filho, normalmente as famílias que alguns tios, digamos, não têm filho, eles aumentam a fertilidade, existe um aumento da fertilidade das outras pessoas, das outras mulheres. Tem um estudo de homossexualidade masculina que mostra que a família que tem um homossexual, isso era no passado, não tinha reprodução assistida, a família que tinha, na Tailândia acho, ou posso estar enganada, homossexuais masculinos, as mulheres eram mais férteis. Porque de alguma forma, como não tinha filho, você faz o quê? O seu próprio filho, o seu primeiro filho quem é? São os seus sobrinhos. E aí você aumenta, a fertilidade dessas mulheres era aumentada, por quê? Elas acabam tendo mais filhos, por quê? Tem mais apoio. É como se elas tivessem mais pais. Mas, ficou claro? Não ficou confuso? Ok. Então, o que acontece? A nossa genética, ela é uma informação, ela não é uma condenação. Porque, às vezes, muitas pessoas têm uma visão, muito, digamos, retrógrada, do que é a gente falar sobre evolução, e do que é a gente falar sobre genética. Que não é uma questão limitada, determinista, que vão falar, nós somos todos egoístas. Pelo contrário, como o nosso P de parentesco, ele não é só genético, mas também perceptivo, a gente está muito além do, digamos, puro egoísmo. Egoísmo. Só que, qual que é o ponto final do nosso altruísmo também, que volta para a gente mesmo? Hã? É o nosso próprio bem-estar. Se você não garante que você está bem, você não tem condições de ajudar o outro. Então, qual que é o impacto desse conhecimento? É justamente o que eu estou falando para vocês. É a gente entender de toda essa nossa complexidade, e mais que isso, não tem nenhum outro animal no planeta que tem essa consciência de todo esse repertório, e que pode escolher para onde vai. E que tem a capacidade de se ver no futuro, e buscar esse futuro. É o instinto que está sempre por trás disso. Que parece que no mundo animal, ele é muito mais instintivo. Então, ele é muito mais como essa questão da comparação da mulher, que fica mais fértil, do que outra. Por exemplo, até mesmo a empatia. Existe uma discussão de que, ah, parece que alguns animais também têm uma certa empatia que seria cognitiva, consciente. mas parece que não. Os estudos mostram que é o seguinte, se na tua, eu não sei quais são os animais, mas eu acho que são, são esses amíferos de grande porte, tipo elefante, alguns outros, que parecia que eles tinham mais consciência, e eles treinavam essa empatia. Mas é o seguinte, se tem alguém do grupo que está sofrendo, aquele sofrimento afeta o bem-estar do grupo. E aí, na verdade, existe uma preocupação que ele é muito mais instintiva em acabar com o sofrimento do outro membro para melhorar a qualidade do grupo. No caso de nós, seres humanos, nós temos vários pequenos grupos e vários grupos. A coisa é um pouquinho mais complexa. E aí, o que a gente precisa entender é o seguinte, nós precisamos olhar para isso, compreender cada vez mais isso, e aí que eu acho que entra a neurociência, compreender como a gente funciona, e aonde a gente tem que trabalhar para realmente poder melhorar, e aí volta lá, ter tomadas, tomadas de decisão mais racional. E o que a gente precisa ter consciência de nós mesmos é que nós temos uma capacidade muito maior e a gente parece que não está fazendo tudo o que tem que ser feito. Mas a gente precisa. Mas existem muitos exemplos na nossa história que as pessoas vão criando consciência e vão mudando. Por exemplo, antes do terremoto de 2008 na China, era muito fácil adotar uma menina chinesa. Agora é mais difícil, porque a partir do terremoto de 2008 aconteceu algum tipo de mudança no comportamento dos próprios chineses que eles próprios passaram a adotar as meninas chinesas que tinham perdido família e aumentou o número de adoção. Então, fica aí. Somos esse único animal que pode realmente transcender. Porque uma outra coisa que é muito difícil de ver nos outros animais é um planejamento estratégico de futuro. Aqui, isso aqui era para ser um azul Tiffany, hoje não está, né gente? mas a maioria das vezes nos slides ele fica um azul Tiffany. Vamos olhar para o que acontece com esse azul? Ah, tem problema se vocês acham que é verde, ok? Cada um veja um jeito. Vamos ver o que acontece com essa bolinha quando ela passa nessa grade. Vocês notaram que ela clareia atrás da grade amarela e escurece atrás da grade escura, roxa, sei lá o que é. Fisicamente falando, a cor da bolinha é exatamente a mesma. Só que se você muda o contexto dessa bolinha, muda como a gente vê a bolinha. Mas mesmo sabendo disso, a gente não consegue ver como igual. Concorda? A gente vê como diferente. Isso nos mostra que nós vemos diferenças onde elas não existem. E aí, qual é o gancho que eu quero fazer aqui? Na verdade, eu deveria gastar uma hora no mínimo para a gente falar sobre isso. Mas a gente tem que passar por isso muito rápido. Vocês vão achar uma ilusão de ótica, né? Não. Você passa metade da sua vida vendo diferença onde não existe. Tá? Você está convencida ainda ou ainda não? A grade é a mesma. A grade é a mesma. Só muda a localização. O amarelo clareia a bolinha e o roxo escurece a bolinha. É uma questão de assimilação cromática. Mas quando, para quem gosta de se aprofundar nas questões dos mecanismos neurais, tem o mecanismo de inibição lateral que faz isso o dia inteiro. Ele está sendo aumentando os contrastes, diminuindo os contrastes e na verdade o que você está vendo não é o que é realmente. É uma coisa diferente. Mas aqui é útil para você. Foi assim que a gente chegou aqui. Evolutivamente a gente poderia destrinchar esse mecanismo e entender exatamente. Mas aí o que acontece? O resto do seu tempo, Beatriz, você passa fazendo exatamente o contrário. E aí eu vou explicar. Por exemplo, a cor da minha pele. assim meio amarelada. Se apaga a luz aqui, a cor da minha pele fica muito mais escura. Eu poderia ser considerada mais mulata. Se eu estiver num lugar muito escuro, preta. Só o que acontece? Nunca ninguém vai me classificar como parda ou preta e sim com essa pele meio branca amarelada sempre. Por quê? Porque como a iluminação muda e na nossa evolução ela muda durante o dia várias vezes, o nosso cérebro tem um mecanismo que ele desconta essa mudança de iluminação para que a gente não tenha problema em reconhecer os objetos e as pessoas. Reconhecer o fruto maduro, reconhecer a verdura ideal. E aí o que acontece? Fisicamente as cores mudam. Mas a gente não percebe essa mudança. Qual que é a moral da história, a mensagem que fica? Nós não temos acesso à realidade. O acesso à realidade que a gente tem é via nossos sentidos. E os nossos sentidos não são capazes de processar a realidade tal como ela é. e sim de uma forma que nos é útil. E nós temos um cérebro muito parecido. Nós todos, nós temos uma genética que é muito mais parecida entre nós do que diferente. Mas todos os nossos problemas estão nessa porção ínfima da nossa genética que difere um do outro. Difere culturalmente, difere familiarmente, difere individualmente. que é muito pouco comparado a tudo que nós temos de igual e de comum. E é por isso que a gente nem percebe que a gente criou um consenso da realidade, mas ele é um consenso. Ele não é a realidade em si. Aqui tem um vídeo meu. Aqui todo mundo conhece o canal da Casa do Saber? Esse é o meu primeiro vídeo e é um resumão, aliás, até bem detalhado do que eu falei aqui pra vocês agora sobre percepção. Você deve estar perguntando assim, mas cara, o que isso tem a ver com o equilíbrio emocional? Então, eu vou começar a ajudar vocês a responderem isso. E aí, eu vou te fazer essa pergunta. Onde começa a nossa percepção? Quem aqui trabalha ou já trabalhou, já fez contratação? quando você recebe um currículo, você não faz a ficha da pessoa? Quando a pessoa chega, o que que você tem? Uma expectativa. E aí você tem dois caminhos. É um preconceito, isso mesmo. Literalmente. Aí o que que você tem? Você tem duas chances. Ou eu vou gastar a minha entrevista pra provar que a minha expectativa estava certa, ou eu vou agora ter consciência de que eu preciso destruir a minha expectativa, tentar minimizar qualquer tipo de viés e realmente olhar pra essa pessoa. E aí, gente? É aqui que começa a nossa percepção. Lembra do azul Tiffany aqui? Que mesmo sabendo que ele é igual, a gente não consegue ver como igual e ver diferente, o que que ela tá perguntando? Como é que você chama mesmo? Ana. O que que a Ana tá perguntando? Se eu não consigo fazer isso nem numa ilusão de ética, como é que eu vou fazer isso na vida com as pessoas? Né? Mais ou menos isso. É extremamente difícil. Na verdade, o que você tá falando é o seguinte. Na verdade, o que que acontece? O que você tá... Você tá fazendo uma pergunta muito mais voltada pra neurociência aplicada. Né? E o que que acontece isso no nosso cotidiano? Nós não conhecemos quais são esses limites. mas o que eu posso te adiantar é que cada vez mais nós estamos entendendo que nós temos muita plasticidade, nós temos muita capacidade, só que a gente não vai conseguir fazer isso o tempo todo, em todas as situações e com todo mundo. mas aí é o seguinte, você tem duas opções. Você precisa de um autoconhecimento absurdo pra saber aonde você pode gastar energia, porque senão você pode ficar completamente exaurido. E você tem a capacidade, sim, de melhorar, mas provavelmente não vai ficar 100%. E é por isso que às vezes eu digo o seguinte, é que nem meditar, é que nem fazer um exercício de mudar de algum tipo de comportamento. você tem que exercitar. Mas o que acontece é o seguinte, a nossa vida é muito curta pra você ficar iluminado. Entendeu? Não tem essa história de virar Buda. A gente vai morrer treinando. Empatia é um assunto que tá na moda, empatia é um assunto que eu estudo, tem um dos meus vídeos na Casa do Saber, é sobre empatia. E o que eu trago lá dentro é o seguinte, você não vai sair por aí abraçando todo mundo como se você estivesse abraçando árvore, não tem como. Quando as pessoas falam da revolução da empatia, calma lá que a gente não pode ensinar pra todo mundo que você vai ser empático com todo mundo porque não vai.